O Pé Esquerdo O Cavani Aquele atacante muito esquerdo consegue evitar a saída pela lateral Vai ao fundo, levanta na área Formado pelo Internacional de Porto Alegre O Lucas Lima Bateu O escanteio, uma tentativa ainda do Nantes O círculo está mostrando Daniel Alves, pé direito, vem para a bomba no meio do gol Mola muito bem trabalhada lá pelo setor direito de ataque A chance de invadir a área Finalmente vai ser batido o escanteio pelo Dubois O levantamento é aberto na marca do pênalti Vem o desvio Não deve demorar a sair Pastore Invadiu a área, pé direito Mais um drible Diego Carlos pela sigla Neymar Tem um tapinha na frente Passe de qualidade do Neymar para o Rabiot Estou para longe Aperta o time do Nantes A chance do Giroto Que é corredor A velocidade do Perchis Vai chegar cruzando Bola alta de Maria Vem para dentro da área O Nantes tem a chance Cobrança de Dubois Levantamento é forte Passe esticado na ponta As costas do Thiago Silva Cruzamento de Lucas Lima Para Dubois Ele jogou para fora Fundo Tem a chance do cruzamento Ele rola para a entrada da grande área A batida para o gol Segunda chance para o argentino De novo A cobrança é mais fechada Confusão dentro da grande área Thiago Silva em cima Neymar e com Cavani Neymar entrou na área Já foi para o chão O primeiro zagueiro Que era o Di Maria Velocidade do Daniel Alves Que passe para o Di Maria Saborada Aperta a defesa Pastore Olha o Cavani Dominou Gol Brigou ainda Ele deixou Pastore protege Ajeita no Di Maria Bateu colocado Está presente no estádio A gente viu Na comemoração do gol Do Cavani Olha a Fani E o gol Gol 4 minutos Do segundo tempo Daniel Alves Pé direito Bomba Melhor do que a primeira Que foi Falando Uma dessas Encaixa Uma dessas Daniel Alves Alves com seus 34 anos de idade Olha o Nantes Na resposta Passe para dentro da área Ariolás Companheiros Aí o Nantes Bola trabalhada Pela esquerda Pela esquerda Do Boa Bateu Olha o Willock Soltinho aqui na ponta O cruzamento é forte Segundo a trave O passe no meio O passe na frente do Pastore Tentou de direita Espalmou o goleiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL PASTORE Pastore A habilidade pura do italiano Na frente para o Neymar Ele bateu Para o meio Da pequena área O Willock Uruguai falhou Paloá Saiu do goleiro Tatarussanu Cavani ajeita Di Maria tem a chance Ele bate para o gol Vai na rede Pelo lado de fora Para o ataque Para o ataque então Com o Neymar Esticou para o Cavani Vai entrar livre Será mais um Do martilheiro Ele bateu Campeonato Verratti Bateu e rebateu Cavani Entrada da grande área Para o Verratti Passe curto De novo Se complicou A defesa GOOOOOOOL A jogada ensaiada Na cobrança E descanteio Neymar Uma cavada maravilhosa Para o Di Maria Afastou parcialmente A defesa Rabiou Vai para fora